E aí rapaziada, tudo certo? Eu sou o Replicate, eu sou coach analista da 00Nation de Pokémon Night e eu queria trazer hoje pra vocês um vídeo falando sobre as finais da Copa de Abril do NA. Então assim, por que exatamente do NA, Replicate? Cara, foi um meta bem parecido com o do Brasil, então a gente teve uma prioridade bastante alta até pro próprio Zoroark e eu queria mostrar pra vocês uma visão um pouco diferente do que a gente teve aqui no Brasil. No NA eles tiveram uma visão um pouco mais ampla e quiseram anular mais o Zoroark e queria trazer pra vocês como essa região lidou com esse Pokémon e quais foram as respostas mais padrões pra ele. Começando com o Deft então, cara, Luminosity vs Amaterasu, Grand Finals do NA. Atualmente a Amaterasu era o seed 1 do NA contra os 3 que era a Luminosity. Temos uma Grand Finals em que a Luminosity já ganhou da Amaterasu na Winner's Finals e como vocês podem ver aqui, Bandes Lobro com a LG já mostrando exatamente esse Zoroark que eles querem pegar. Band Conf e aqui no Brasil a gente viu muito esse Zoroark vindo aqui como um first pick. Na opinião da Amaterasu, não, não é o suficiente. Eles vão tentar garantir a Espion aqui pela pressão de lane e, cara, vai ser um pick que eu gosto muito, mas eu acho que motiva muito pra LG exatamente o que eles querem. E essa pressão do topside, essa vantagem de topside é exatamente o que o Zoroark precisa pra acabar com o jogo sozinho. Então, se eu pegar aqui o Urshifu e o Zoroark, tentar dar um ritmo bem alto pra top lane e, cara, eu acho que realmente essa é uma resposta muito boa e é um jogo difícil de se lidar, sendo o Amaterasu. Só que daí a gente entra aqui em algo que a gente não viu no Brasil em momento algum. Cara, o Amaterasu veio com essa estratégia bem setada e eles vão usar isso ao longo do turno inteiro, inclusive, e também usaram principalmente nessa Grand Finals, que foi exatamente essa Clefable pra tentar anular o Zoroark e o Trevenant como um combo, meio que uma possibilidade pra Espion. A LG voltou do combo do Norlax e aqui vai acontecer uma das coisas também que eu gostei bastante, eu achei bem criativo da Amaterasu, que eles vão colocar esse Trevenant pro top, sendo mais voltado pra ser um tank realmente e uma front line, e vão colocar uma Wiggly, que também lida muito bem com o Urshifu e com o próprio Zoroark. Cara, eu gostei bastante dessa estratégia da Amaterasu, eu só acho que é um pouco difícil de se executar, porque se você dá uma kill pro Urshifu, por exemplo, ele fica muito forte, você precisa ter um Burlingame bom contra ele, sendo que, por exemplo, a Clefable só fica boa contra o Urshifu realmente no level 6, quando ela pega a Gravity, antes disso ela pode ser estompada na lane, então assim, é uma aposta, sabe? É uma aposta realmente da Amaterasu. A LG termina o Draft com culpa, mais uma vez, dando tempo do jogo, e tipo, aumentando o tempo do jogo, deixando eles mais soltos pra fazer o que eles bem entenderem no mapa. Eu gosto muito mais do Draft da LG, e foi realmente o que a gente viu aqui no Brasil, principalmente, e até na Europa, coisas bem parecidas com isso, mas eu gosto bastante da ideia da Amaterasu, de que se eles não querem dar esse First Pick no Zoroark, pega a Espon, que é uma boa escolha, obviamente, é o melhor attacker do patch, e desse patch aqui, né, porque a gente teve o outro patch agora que mudou bastante coisa, mas assim, nesse patch aqui, a Espon era o melhor attacker, e daí você tem respostas pros Zoroark, como aqui nesse caso a Clefable e a Wigley. Eu queria mostrar pra vocês também o que a Amaterasu fez, principalmente pra anular o Wigley também, juntamente com o Zoroark, eles mandaram uma Wigley Invade que vai simplesmente estragar esse early game do Wigley. Vocês podem ver como eles nem mandam ninguém pra tentar ajudar esse Wigley. Porque assim, ela não morre, essa Wigley não morre de jeito nenhum. Mesmo que ela morra, o Wigley não pega level 7, e assim, tentar ajudar o Zoroark, que é a nossa esperança de ter um early game decente agora, é muito melhor do que tentar voltar e ajudar esse Wigley, por exemplo. E a bot lane, obviamente, tem que tentar forçar essa Espon enquanto a Wigley tá na Diego Urshifu. Então assim, realmente não tem o que fazer, tem que deixar o Urshifu level 4 mesmo, e torcer pra que o melhor seja feito. Mas assim, vocês podem ver como a Amaterasu vem com uma ideia muito forte de anular esse early game da Luminosity, e cara, eles conseguem realmente, e eles vão imprimir um ritmo bem legal a partir daqui. Nessa play aqui, vocês podem ver também um pouco do que o Zoroark sofre contra a comp deles. Então ele vai tomar o charme da Wigley Tuff, vai tomar duas marteladas enquanto ele tenta combar, e cara, vai morrer pra essa Glaceon. E a Espon tivesse ao lado também ia morrer muito nesse CT que eles aplicam. Então assim, a ideia deles realmente é ter essa frontline forte, essa frontline que não cai, e cara, quando o Zoroark toma CC, a Glaceon e a Espon combam nele, ou qualquer personagem na realidade. Mas assim, quem tomar esse primeiro CC vai tomar o full combo das duas IVs. Cara, essa é a nossa ideia. Vamos tentar dar IK na frontline deles, em quem tentar entrar no nosso time. Cara, vocês podem ver aqui de novo, o Zoroark voltou pro bot e morreu de novo. A Wigley Tuff não deixa ele jogar, a Clefable tá aqui no top, com o Gravity ela também não deixa ele jogar, e a Amaterasu vai muito bem pra esse late game. Cortindo pro Requaza agora, vocês podem ver como realmente a vantagem da Amaterasu é grande, o Banner já tá 14, e o Zoroark acabou de pegar o level 13 dele, mas ele tá bem fraquinho, e como a gente falou, nem o Urshifu, nem o Zoroark tem uma partida boa pra eles jogarem aqui, e cara, é o que a gente realmente vai ver. O Rupa vai usar a ult dele pra conseguir entrar no portal, ficando stopo boi no lado pela árvore, o Zoroark vai tentar pontuar no top, e cara, vai achar um engenho bem estranho aqui, com os narlex deles, eles vão tentar forçar alguma coisa, e cara, vocês vão ver como nada encaixa, velho. O Zoroark tenta entrar, vem a ult da Wiggly, forçaram a ult do Smarlax, ainda temos a ult da Glaceon e da Clefable por parte da Amaterasu, eles conseguem matar o Urshifu embaixo enquanto o Zoroark desce, como eu falei, cara, o Trevenant tem muita coisa sozinho, não vai morrer pro Zoroark, o Zoroark teve que gastar full heal, vai morrer pra Glaceon, porque errou o dash dentro do portal, e cara, jogo muito bem feito pela Amaterasu, como a gente já tinha falado, é uma composição que, cara, veio realmente pra counterar o Zoroark, e conseguiu executar perfeitamente isso. Apesar disso, cara, num roubo milagroso do Rupa, a Luminosity pega o Raikwaza e vai conseguir muito provavelmente colocar as pontuações aqui, e, cara, eles vão ganhar essa partida aqui, que, cara, o que muda bastante a dinâmica da série, porque, como vocês puderam ver, vai ser um jogo muito complicado pro Zoroark, agora eles já meio que gastaram todas as fichas deles, vocês têm que lembrar também que isso aqui é um campeonato de... é um frame curto, então, assim, são poucas partidas que você joga, são poucas séries que você joga, então, eles provavelmente guardaram isso pra Grand Finals, essa composição, e não ter ela a partir de agora, e perder essa partida que tava tão ganha, que poderia ser tão importante pra essa Grand Finals, vai ser muito prejudicial pro resto da série. E agora pro segundo jogo, já com os bandos na tela, vocês podem ver como com que Zlobro realmente foram os bandos padrões, e, cara, Urshifu sendo um mundo priorizado acima do Zoroark, isso aqui foi alguma... foi uma coisa que a gente não viu no Brasil, principalmente porque Urshifu tava banido em todos os jogos da série, mas vocês vão ver agora exatamente como até na NA, isso aqui foi uma coisa padrão. Só que daí eu acho que você tem que ver também, e eu vou contar um pouco, sobre o porquê a gente tava banindo Urshifu pra conseguir dar essa prioridade pro Zoroark. Eu realmente não acho que o Zoroark consiga jogar tão bem por conta daquela pressão de early game que a gente tava falando, e daí aqui eles já vão ir pra cima e já vão falar no draft esse Zoroark não joga, pegaram uma Clefable pra parar o Zoroark, pegaram um Basoli, que é um counter absurdo do Zoroark, e, cara, aqui a Materazzo vai simplesmente pegar o suporte e o tank, vão meio que passar a vez, falar assim, vocês vão ter que escolher agora e a gente vai querer esse last pick pro nosso top laner barra jungle. Vamos pegar o padrãozinho também, o que é esperado, Mewp e Trevenant nesse patch aqui. Eram realmente as duas respostas mais comuns. E daí a gente vai ver aqui no last pick, cara, o Nudo vai ficar beitando a gente que ele vai pegar um Pikachu, ele vai ficar segurando esse pick pro final, mas realmente vai vir o Blastoise, o que na minha opinião é um dos piores picks que poderiam ser feitos aqui. Cara, Blastoise não traz ameaça nenhuma, nem, tipo, Trevenant no Force Full, ele só vai ficar dando CT, ele é obrigado a jogar de surf aqui, e sendo sincero, se for pra pegar surf aqui nessa situação, eu não gostaria de ter um Blastoise, eu acho que você deveria deixar o seu Zoroark pegar a jungle e, cara, pegar alguma coisa no top que fique mais direcionada, eu não gosto muito do Blastoise. Novamente, como a gente já tinha visto no jogo anterior, o Snorlax invadido dessa vez, dessa vez não é uma Wigglytuff, só que a Luminosity vai fazer algo de diferente, dessa vez o Mew vai sim contestar esse Snorlax, então ele vai lá, vai andar pra jungle e vai contestar esse Snorlax na jungle do próprio chifre. Vai fazer o Snorlax gastar aqui o rest dele e, cara, o Snorlax não vai sair daqui, o Snorlax realmente é um pick chato pra esse invade. Fizeram ele gastar o Tackle, ele foi lá, esmiteou o Fluffy e, cara, o invade do Snorlax já não deu certo. No top, a Rupa conseguiu morrer pra um boss. Não deveria acontecer isso. Cara, chegou o Kielos no bot e matou a Asp, o Snorlax flechou pra tentar pegar o Corfish. Não conseguiu pegar, o Worshipful vai conseguir evoluir pro level 5 e muito provavelmente pegar essa kill. Cara, desastre, desastre de early game pra Materazzo. A única pessoa que tá bem aqui é o Zoroark. E como eu já tinha dito antes, a gente tem uma computação bem voltada pra parar esse Zoroark. Então, tem a Clefable, tem o próprio Trevenant, tem o Buzzhole, até o Urshifu, por ter bastante dano, ele consegue desviar muito dano e muitos dashes. Ele consegue desviar da skill do Zoroark, ele consegue desviar do frente-ataque e fazer ele errar, por exemplo. Então, assim, é realmente um jogo bem difícil, novamente, pro Zoroark fazer seu papel e ganhar sozinho, como a gente viu bastante até aqui no Brasil. Aqui no Brasil, quando o Zoroark saía forte da lane phase, ele basicamente ganhava o jogo sozinho. Na, vocês estão vendo aqui como, cara, eles dificultaram muito mais o trabalho dos Zoroark da região deles pra eles conseguirem executar o papel dele. Passando um pouco, vocês podem ver como o Zoroark ainda tá muito bem na partida, eles vão tentar fazer uma forçada aqui na T2 com todas as... com ult contra ult porque eles acham que eles... Cara, eles realmente estão. O Zoroark vai perder a ult aqui, ele vai usar de maneira errada e, cara, vai chegar o Basoulo, vai matar o Zoroark e eu queria destacar esse ponto aqui em específico porque, apesar do Regilek ter entrado, apesar de a gente ter matado muitos pessoas, apesar de, tipo, ter sido uma play em geral, até que boa, essa kill que o Basoulo vai pegar no Zoroark vai fazer muita diferença porque não só isso, o Lastoise morreu, a Espel morreu, o Upa morreu e agora esse Basoulo tá imenso. Ele tá simplesmente gigante e vocês vão ver como vai ser um problema absurdo pra Amaterasu no resto do jogo. Lidar com esse Basoulo. Vamos colocar aqui um 32 de over muito bom. O Basoulo vai estar aqui muito forte e ele vai usar a ult pra não morrer pro Zoroark que, cara, realmente não consegue matar ele por conta do Hill da Clefable. Vai fazer lá o Basoulo e não deixar ele morrer a partir de agora. E aqui vai acontecer algo bem legal que a gente viu pouco até no Brasil. a Luminosity vai forçar uma play aqui na real vai forçar uma play aos 2 e 10 que foi uma play que a gente não viu tanto no Brasil e é uma play que tá sendo bem comum principalmente na Europa e no NA em que você começa uma luta aos 2 e 10 nesse time porque vai nascer o Raikwaza e daí quem morrer nesse 2 e 10 não vai estar vivo pra quando o Raikwaza spawnar. Vocês podem ver ali como o Mio foi diretamente no Zoroark mataram o Zoroark e mataram o Snorlax e como vocês podem ver ali 12 segundos pros dois nascerem agora fica muito mais fácil da gente chegar no Raikwaza e fazer esse Raikwaza. Vou forçar o ult da Rupa que é o mais importante ele consegue puxar o pessoal que tá morto pra chegar no Raikwaza enquanto ele tá sendo feito. O Basoulo vai ficar aqui tirando o próprio Rupa matou o Rupa e cara vocês podem ver como essa Espel não consegue jogar contra o Trevenant o Lost Toys vai morrer mesmo com dando pra dar Bud o Snorlax vai morrer também e aqui eles vão terminar um que seria um flip seria um 50 só que assim mesmo que eles pegassem isso daqui ou seja a Materazzo pegasse só uma pessoa ia ter shield e o resto provavelmente ia morrer porque tinha 2v4 ali no então ia ser muito difícil e cara com isso a Luminosity vai conseguir ganhar essa série e cara vocês podem ver aqui mesmo com tantos counters então o Basoulo e a própria Clefable o Trevenant o Urshifuk não é um counter direto mas é muito chato do Zuruark jogar contra o Zuruark fez muita coisa nessa partida ele tava bem forte no final da partida e cara é um meta realmente que a gente viu um pouco diferente do Brasil no Brasil a gente tava vendo essa prioridade muito alta pro Zuruark e você não Zuruark você queria banir ele porque você não queria jogar contra no NA não no NA a gente quer jogar contra o Zuruark sim a gente sabe jogar contra e a gente tem recursos pra conseguir jogar contra e anular ele mas como vocês podem ver assim na primeira partida o Zuruark ele realmente não fez nada quem ganhou o jogo sozinho foi a Rupa com aquele robô do Raikwaza e nesse jogo aqui o Zuruark também não fez nada ele perdeu a partida ele não fez muita coisa no Raikwaza ele morreu por um mil inclusive que era pra quem queria matar então assim podem ver como a composição deles foi voltada pra anular esse Zuruark e eles conseguiram e é isso rapaziada queria lembrar só vocês que cara toda terça às 18 horas agora vai ter vídeo novo no canal e cara agradecer a vocês mano vocês tão dando um feedback legal eu tô gostando muito mas eu tô me divertindo bastante fazendo esse canal no Youtube com vocês então é isso gente eu tô fazendo live na Twitch também então quem quiser acompanhar twitch.tv barra replicante underline não tem o horário fixo mas eu sempre abro muitas vezes na parte da manhã tô tentando abrir um pouco na parte da noite agora também mas assim clica no seguir lá vai aparecer notificação quando eu abrir live e sintam-se convidados pra aparecer lá viu gente beijo pra vocês tchau 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 tchau